Como transferir euros para a conta bancária para o cartão Revalute através da Binance. Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Não se esqueça de subscrever, deixar o seu like, fazer um comentário, uma pergunta, uma dúvida nos comentários, para eu poder então ajudar. Então tenho aqui uma dúvida da Diolinda David, onde me deixou a seguinte mensagem. Olá, parabéns pelo canal, um esclarecimento por favor. Como as transferências sepa, suspensas, como faz para sacar dinheiro da Binance? Não estou a conseguir, nem sequer usando o cartão Visa, nem o cartão Revalute. Obrigado por poder ajudar. Então, esta é uma dúvida agora recorrente, que está a passar agora, aqui na Binance. Como nós sabemos, foi cancelado então os levantamentos em Eero. Se nós formos cá e tentar depositar, vamos lá aqui, clicar em depositar, eu estou na Binance. Se você ainda não tem conta na Binance, vai estar na descrição do vídeo o link para fazer o registro. Então, eu quero depositar depósito fiduciário, portanto é moedas. Então, vamos lá, escolher Eero, e aqui diz o quê? O Eero, posso depositar? Posso. Como? Não posso através, está fechado para manutenção, estão a ver? Não posso. Outros pagamentos. Portanto, recomendado, posso, mas posso, vejam lá, posso através do cartão do banco. Ok? Se vocês tiverem um cartão, digamos que seja, como eu já ensinei nos meus vídeos, vocês podem, está aqui a limite, 169.290 que vocês podem depositar. Vocês têm um cartão do multibanco e têm a aplicação em Bway, vocês podem criar um cartão virtual, chegar aqui, imaginemos 20 Eros, e conseguem. Quanto é que vão pagar a taxa? Zero, ok? Então, podemos dizer que conseguimos depositar em moeda, ok? Em sacar em moeda é que já não dá. Vamos lá ver. Se eu for cá depositar, ok? Voltamos atrás. Vamos aqui à carteira. Deposita Fiat Spot, posso depositar, sacar, e aqui, saque. Se eu quero sacar em moeda, Eero, por exemplo, neste caso, está aqui Eero, posso sacar, suspenso para manutenção, ok? Sacar para, aqui parece que está, cartão bancário Visa. Visa, ok? O Revoluta Visa, então, posso experimentar. Então, vamos fazer aqui um teste. Eu vou fazer aqui duas formas, ok? Então, ficam aí, se você ainda não deixou o like, comece já a deixar, que isto vai ser muito importante. Então, vou ir aqui, fazer um levantamento. Vou clicar aqui, vou vender aqui algumas moedas que eu tenho. Aqui, trono. Vou clicar aqui em resgate. Vou pôr aqui, por exemplo, 500 tronos. E vou resgatar os 500 tronos. Pronto, já está. E terei ali, então, daquela poupança. E, então, vou aqui, agora, a trade, trade. Vou aqui, avançado. Eu uso sempre assim. Vou fazer da forma mais rápida, que é, vou vender a mercado. E, então, eu como tenho trono, eu posso chegar cá. TRX barra Eero. E eu tenho aqui o par. Estão a ver? Então, eu tenho trono. Estão a ver? Tenho aqui 500 tronos. E, então, eu quero vender tudo a mercado. Vai-me dar, então, o valor de... Vamos lá ver? Vender. Vender trono. Pronto, está vendido. Pronto, já vendi. Agora, vou aqui, Fiat Antspot. E, então, eu quero sacar. Aqui, vamos em sacar. Pronto, está. Os passos básicos, mas há pessoas que não sabem. Então, eu quero sacar. Como estão a ver, eu tenho aqui 25 Eero e 97. Daquela venda dos tronos. Então, eu quero sacar. Que é sacar tudo. Vamos por aqui, sacar tudo. E, agora, para onde? Qual é o cartão? Tenho aqui o... Tenho aqui vários. Tenho aqui o 5630. Ah, pois. Estão a ver? Reino Unido, Alemanha, França, entre outros. Veja aqui a lista completa. Vamos lá ver se está aqui. Áustria, Croácia. Está aqui Portugal. Atualmente, isto meia de pagamento oferece suporte aos seguintes países. Ok, então posso. Então, selecionar outro cartão. Adicionar um novo cartão. Aqui, vamos por o número do cartão. Mas, eu tenho aqui o Revolute. Porque é que... Vamos lá ver se vou confirmar. Então, parabéns. Eu coloquei, então, aqui o cartão da Revolute. É este aqui. Acabei de colocar. Então, vou clicar, então, em Continuar. Diz aqui. Você receberá 25,97. Eu vou fazer aqui um teste de ligar, então, o meu telemóvel aqui. Então, já tenho o meu cartão aqui colocado, sincronizado aqui com o computador. Vou clicar aqui em Confirmar. E vamos ver o que é que acontece. Portanto, obter código por e-mail. Obter código pelo celular, no telemóvel. E pronto, já está feito aqui o saque. Então, vamos lá ver se o dinheiro, então, cai aqui na Revolute. Tenho aqui já o cartão aberto, sem cortes, sem nada. Vamos aqui à Revolute. Isto costuma ser... É assim, na Coinbase, costuma ser assim automaticamente. A Revolute, na Binance, às vezes pode demorar qualquer coisa. Então, lembrem-se que foi 25 euros. Então, vamos lá aqui atrás. Ok. Diz assim, pendente de solicitação de autorização. Ok. Pronto, eu estou aqui na página inicial. Tenho de ver aqui a Contas. E então, ele aparece aqui. E pronto, pessoal. Foi automático. Ok? Está aqui, automaticamente. Não sei quem estava aí a falar. Pronto, eu já respondi então à pergunta desta pessoa. Como as transferências CEPA suspensas, como faz para sacar dinheiro da Binance. Não estou a conseguir nem sequer usando o cartão Visa nem o cartão Revolute. Portanto, eu também vou ser sincero a esta pessoa e às pessoas que me acompanham. Eu tinha aqui o meu cartão associado. Se nós formos aqui, segurança. Eu tinha aqui o meu cartão da Revolute adicionado e fazia os saques sem qualquer problema. E desta vez não estava a aparecer, então, como estão a ver, eu tenho aqui vários, mas isto é para fazer pagamentos na conta de P2P. Isto já é outra história. Mas, mas é assim. Eu tinha o cartão da Revolute aqui, que eu fazia aqui muitos sacos. Então, para a conta. E pronto, o que eu fiz, não tenho nenhum segredo, foi ir outra vez à aplicação, porque dentro da aplicação vocês conseguem ver o vosso número de cartão. Coloquem lá os dados novamente, como eu fiz. Eu coloquei lá os dados e o dinheiro, então, chegou aqui a... Pronto, chegou cá. Pronto, vamos lá entrar outra vez. Aqui o agora. O que eu posso fazer agora? Ou uso aqui o cartão. Pronto, nós podemos usar o cartão e ir às compras, ir meter gasolina no carro, etc. Podemos fazer tudo o que nós quisermos. Como estão a ver, está aqui isto. Não está aqui em ventanada. Foi, então, retirado do meu saldo da Binance, enviado para aqui e certinho. Então, compreendo? Aqui, carteira, Fiat Spot. Então, dá, então, para retirar. Eu estava a pensar de outra forma, que era enviar a minha estratégia. Seria enviar para... Está aqui, exato. Estão a ver, está aqui, 25,97. Exatamente. Então, a minha estratégia seria enviar daqui da Binance. Da Binance, exatamente, da Binance, numa criptomoeda que seria a Stellar, porque os sacos, a taxa de saco é muito baixa. Então, eu chegava aqui, a Coinbase, portanto, eu uso a Coinbase Pro, é o mesmo login que vocês podem usar, da Coinbase, é o mesmo login. Entravam cá, a moeda Stellar ia bater aqui. Portanto, vamos supor, vocês têm Eros, aqui. Tinham Eros, vocês iam ter que ir aqui ao Trade, e teriam que vender, então, o Ero, chegavam cá, aqui, e vendiam o Ero para... Aqui tem vários, vamos lá ver se tem o Stellar, Stellar, não, XLM, é, XLM. Não tem, então, eu fazia, eu vendia, então, o Ero para o SDT, ok? Vendia o Ero para o SDT, e depois de ter o SDT, chegava cá e procurava XLM, ok? Está aqui, XLM, o SDT, e fazia a compra. Depois, agarrava naquele valor e enviava, então, aqui para a Coinbase Pro, ok? Se não, se aquele passo que eu dei de colocar novamente, foi o que eu fiz, coloquei novamente, porque não estava a aparecer o meu cartão da Revolut, porque o meu cartão da Revolut já estava lá, já há muito tempo, e depois destas mudanças de, pronto, ser proibido, ou pronto, temporariamente, as transferências de CEP, etc., eu voltei a colocar o meu cartão da Revolut e funcionou. Então, aqui, o que eu ia fazer? Eu ia procurar o XLM aqui, vejam lá, ou se não, vocês procuram aqui, XLM, está aqui, XLM Ero. Vocês iam clicar aqui em Depósito e iam procurar aqui o XLM, procuravam outra vez, XLM, e vai cair aqui na Coinbase Pro, ok? E então, vocês vão copiar, é muito importante este passo, é fundamental para que isto dê certo. Vão copiar a carteira, aqui o endereço da carteira, e o memo, também é necessário. Quando vocês fazem aqui a transferência do saco do XLM, vai aparecer o endereço e o memo, e depois enviam o valor que será um pagamento de taxa para em alguns cêntimos, ok? Então, eu estava aqui a mostrar aqui o histórico, a ver se aparecia aqui Depósito, não, Depósito não, saco. Vamos então ver aqui, estão a ver, vejam lá, foi levantado hoje, dia 26, às 3 e 4, aqui, estou uma hora atrasada, aqui a 4, a 25 e 97, pá, estou achando estranho uma coisa que estão a ver aqui, 25 e 97, 25 e 97, está aqui o número do cartão e tal, é instantâneo, fui instantâneo, caí-me na carteira instantaneamente. Uma coisa que eu queria mostrar então aqui, foi que, vejam lá, Exatamente, é isto que eu estou achando estranho, vejam lá. Estão a ver aqui, eu recebi, eu recebi então 25 e 97, O que, porquê que é esta a minha, porquê que é esta a minha dúvida, portanto, porquê que eu estou assim tão admirado? Porque normalmente os saques em CEPA, aqui em Eros, para a conta bancária, para o cartão, nós pagamos sempre, ou seja, independentemente do valor, 80 cêntimos, eu paguei quanto? Zero. Está aqui, taxa, zero. Portanto, neste momento, ouçam bem, neste momento, através do meu cartão da Revalute, pá, isto está fantástico, eu consigo depositar Eros, Eros, isto é verdade, depositar Eros e sacar Eros, sem pagar qualquer taxa. E vou repetir, neste momento, através do meu cartão da Revalute, ou outro cartão que vocês tenham, de crédito, ou débito, neste caso, o cartão da Revalute a débito, nós podemos depositar moeda Fiat, neste caso, em Portugal, estamos a falar de moeda a Eros, eu consigo depositar através do cartão do banco, estão a ver aqui, com zero taxa, e está aqui, vejam lá, se eu voltar, vejam, eu vou fazer aqui, só para vocês ver, eu vou voltar a colocar aqui, 10 Eros, daqueles 25 que eu levantei, ok, mas não, não, porque não dá, é 15, ok, eu vou colocar 15 Eros, ok, não vou pagar qualquer taxa, e vamos ver quanto tempo demora. Então, estou a fazer, no mesmo vídeo, o papel de enviar e de receber através do cartão. eu tenho que vir aqui ao telemóvel, portanto, vamos lá ver se eu vou entrar aqui, a receber, vamos ligar, portanto, eu tenho que confirmar, então, portanto, tenho que confirmar, pronto, começar agora, e eu tenho que fazer a confirmação, tenho que fazer, então, a confirmação do pagamento, como estão a ver, é seguro, não é qualquer pessoa que agarra no vosso cartão e tente comprar aqui para moedas, porque é necessário, então, tenho aqui, confirmar o pagamento, no telemóvel, no cartão Revolute, pessoal, é seguro, é, tenho usado já há algum tempo, há mais, espera aí, uns 2 anos que o uso isto, e está a funcionar, então, automaticamente, foi depositado, estão a ver, depositado automaticamente, na Binance, ok, a Binance, continua a funcionar, com erros, com depósitos, em erros, através do cartão, ok, zero taxa, ok, zero taxa, está aqui, foi depositado, se eu for, então, aqui, a mercado, veja lá, portanto, é o trade, e eu queira comprar, vamos lá, ver aqui uma moeda, vem aqui, este já é algo à parte, mas, pronto, tenho os erros aqui, euro, serve para qualquer uma moeda, euro, BUSD, euro, tenho aqui vários, euro, doge, pronto, por exemplo, esta aqui, o Chili's, vou comprar esta, chego aqui, a mercado, preço, ok, mercado, vou pôr o máximo, que aqui estão a ver, e comprar, pronto, já tenho a moeda, pessoal, já tenho a moeda, agora, se eu quisesse vender, estão a ver, tenho 828, estão a ver, se eu quisesse vender, colocava aqui, vamos ver a limita, de quanto é que isto dá, 182, euros, portanto, é assim, eu já, pessoal, eu já tenho, atenção, eu já tenho, eu já tinha, já tinha aqui, Chili's, por isso, não transformei 15 euros, em 180, atenção, mas pessoal, foi um vídeo, explicativo, a responder, então, àquela dúvida, onde nós, realmente, podemos comprar, através de depósitos, em euro, aqui na Binance, e pronto, e também, retirar para o cartão da Revolut, instantaneamente, ok, pessoal, antes de terminar, está aqui também, no, um airdrop, a da Shiba, e BNB, compartilha, até, 75 mil dólares, então, o que é que é preciso fazer, o período é de dia 23, até o dia 6 de agosto, ok, portanto, todas as pessoas, têm de fazer o que, fazer um depósito, pelo menos, até, portanto, 50 dólares, o equivalente a moeda local, ou faço uma compra, com cripa moedas, pelo menos 50 dólares, o equivalente, através de comprar cripa moedas, cartão, débito, pronto, depois, enviar, colocar o UID, este UID, é, nós vamos aqui, vamos lá ver, aqui, clicamos aqui, portanto, eu sei que no telemóvel, é muito mais fácil, vamos lá ver se aparece, é que vocês têm de, clicar no vosso UID, colocar, ali neste formulário, neste formulário aqui, vejam lá, vocês já abrem este formulário, e vocês vão ter que colocar, I have, deposit, at least, o equivalente, local currency, I have made, creeper purchase, o equivalente currency, via, create, or debit card, aqui, o UID, nós temos de ir aqui, subter, aqui, se vocês não saberem como, está aqui, vocês clicam lá, e já vão saber como, então, como é que nós, como é que eu descubro o meu UID, vamos aqui, visão geral, vamos lá ver se aparece aqui, vamos lá ver se aparece aqui, ou se não será melhor, clicar aqui, abrindo um novo separador, e aqui, vocês vão saber como é que descobrem, então, está aqui, vão clicar no ícone, depois, ah, ok, era o que eu estava a dizer, só que pronto, vão clicar aqui, e clicar no e-mail, verificado, mas mesmo assim, empanhar o controle, será? está aqui, vejam lá, ID, é este aqui, estão a ver? clique aqui, ID do usuário, copiar, volto aqui, e call, e submeter, pronto, já entrei, muito fácil, já entrei, porque já fiz, aqui, possui pagamentos, e compras, etc, já está, então, até os 50 dólares, ou vocês depositam, através do cartão, aqui, euros, depositam, para aí 50 euros, ou equivalente, 50 dólares, e já pode entrar, no airdrop, aqui da Binance, ok pessoal, um grande abraço, e até a próxima, fui, não se esqueçam, deixem o like, o comentário, partilhem, com quem, tiver a mesma dificuldade, que aquela pessoa, que deixou nos comentários, ok, até a próxima.